uma hora sem comer já cataboliza, hora em hora o que você vai fazer agora aí Bruno? o que você vai preparar agora? agora eu vou fazer minha terceira refeição, hoje é dia de descanso, eu só tenho carboidrato até a terceira refeição e depois só vegetal e proteína, agora eu vou fazer um pouco de carne, 250g de patinho, aqui já tem um arroz que eu já deixo o fogo pro dia inteiro pra facilitar, quando sobe normalmente eu congelo ele e como no outro dia, essa carne já tá temperado, eu sempre uso esse tempero aqui, limon pepper, sempre compro na casa natural que tem aqui perto, facilita muito, é um sabor diferente pra galera que tá aí fazendo a dieta, tá começando uma preparação de dieta e quer melhorar o sabor, essa aqui é uma opção que eu uso e uso o ano inteiro, seja off-season, pre-contest e aqui um pouco de cebola aí e alho, patinho moído aí você incrementa isso daqui, isso aí eu faço hambúrguer aí você pesa ele cru, 250g cru, normalmente eu coloco sempre 10, 15g a mais por causa da quantidade de cebola que eu coloco muito alta, aí eu mesmo faço um hambúrguer, legal que eu sou, legal né cara, mas isso aí é o segredo do trabalho desse nível que o Bruno tá buscando, é tentar se manter dentro da dieta né, buscar aderência à dieta, porque tá pesando quanto agora Bruno? Tô com 128 em jejum. Imagina, você sustentar 128kg em jejum é muita comida, seco né, condicionado, eu tô com 120kg, não tô nem perto da condição dele, eu já sofro bastante pra manter o meu peso e tentar ganhar, assim, é um trabalho, cara, de quantas refeições por dia Bruno? Cara, o Sizer, agora tô fazendo a preparação com o Sizer, agora tá, deixa claro pro pessoal agora você tá passando com o Mr. Sizer, né? É, tô com o Mr. Sizer agora, tá fazendo toda a minha preparação e ele trabalha com uma forma que eu nunca trabalhei que é de quatro refeições sólidas e entre essas refeições ele trabalha com duas doses de whey, então me dei muito bem com essa forma de trabalho, até por conta da cozinha em si, então normalmente eu comia seis refeições, então eu tinha que passar um ano dia cozinhando. É, senão o senhor fica tão escravo da cozinha agora, né? É, então agora eu gostei bastante da metodologia, eu achei que pelo menos a metabolização muito acelerada ia cair o peso, mas manteve normal e a densidade continua evoluindo sempre mais densa a cada semana e tô gostando do trato do bichão. Bacana, depois vamos até mostrar mais essa refeição líquida aí de whey pra galera. Isso. Porque eu até tenho outro curioso pra saber. Moleque. Mas sim, tem que ter o chorinho, né? Vamos, choro. Esse é o segredo. Ele mandou. Aqui não tem esse segredo, né? Tem uns Nutella que estão assistindo bem aí, que tem uma maquininha aqui, pressiona isso aqui, tá ligado com essa? Tem, tem outra, depois espalha aqui. Vamos ver, eu vou espalhar aqui. Mostra como é que faz aí, Bruno. Aqui, tá uma burrinha do moleque. Ana Maria Braga. É a mãozinha dele. Cheira, cheira. Anda, mas tu vê se tá bom, vai. Tá bom, tá bom. Não tem como você fazer esse hambúrguer, será? O que tu acha? Meu Deus, misericórdia. O hambúrguer dele é gourmet, tá vendo? O hambúrguer dele é alto, né? É. No mal passado, né? Que fala. O meu é... Faço um smash. O que é isso? Tem que fazer igual, mesmo peso, porque é da refeição dele. Agora tu quer dificultar a vida dele, né? Como é essa mão? É, como é que é o nome daquele negócio que faz argamassa? Aquela pazinha assim, é a mão da tua mão. Faz argamassa. É, não dá, dois irmãos. Essa é a mão do bendice do meu moleque, velho. O moleque tem oito meses, a mãozinha dele também. Não tem como, não. Olha o cabrguer do hambúrguer do bicho. Olha o tipo. Fez uma bola de sal estourada que tu fez. Não dá, mano, esse bicho. Olha aqui, ó. Ó, dois cento e sessenta aqui. Agora vamos dar uma ajeitadinha aqui, ó. Pra ver que ele fica muito alto. Não, não dá pra nada. Não dá pra nada. É impossível ele fazer cebóio tipo de hambúrguer que tá ficando. Meu Deus do céu. Deixa eu dar uma masterchef aqui, pô. Esse cara tá me tirando aqui. Ó, é todo penso pra baixo, bicho. Esse hambúrguer aqui já não tá puro, não, mano. Ah, esse aí tem uma dosezinha a mais, né? Já tá um negocinho a mais, ó. Diferenciadinho, né? Já, já tá. Só foi a regra agora, né? É. Quando termine de fazer o hambúrguer, tem que chupar o dedo. Vai. Ele fica me ameaçando porque ele é bom de porrada. Ele sabe que a gente obedece. Porra de gero, vai. Acelera, meu amigo. Dá pra rapaziada que a gente ainda tá se perguntando. Aqui, ó. Ó. Vou pesar 200 gramas de abacaxi que eu sempre uso em todas as refeições pra ajudar a digestão. Era o que eu não usava. Fruta, normalmente, eu não usava na minha preparação. Então, essa tá sendo bem diferente. E é o que eu sentia bastante falta. O Saís trabalha com vários tipos de fruta durante o dia. Melão, mamão, melancia. Então, porra, dá uma saciedade foda, né? No doce. E aí também ajuda, né? O gastro, né? Isso, exatamente. Funcionar melhor, a digestão, né? Então, assim, quando ele lida com uma grande quantidade de comida, é bom. Sempre tá rodando melhor. Funcionando muito bem, né? É. O intestino, o estômago, tudo. Foi bem diferente essa forma aí de alimentação dele. O negócio tá vindo forte. A gente entrou aí esse fim de semana. Gostou pra caralho do físico. O bacana é que da última vez que a gente veio fazer a visita aqui, com o Brunão, ele tava com menos peso e menos condicionado. Agora ele tá maior, tá mais denso, mais condicionado, mais pesado. Então, só evolução. É, vai mudando. Faz sacada aí, faz sacada aí. Masterchef sacada. Moleque que quer ver pelado. Faz sacada aí. Moleque que tá saliente. Testão alta. Vai deixar alta? Tô, vai deixar alta. Ah, com certeza, né? Isso é sem dúvida. Súbito, vai comer arroz? Com um bocadinho, um bocadinho. Obrigado, ó, cê viu? Pô, estou sendo aqui, agora é assim, tratado aí. De uma forma que tu nunca foi tratado na tua vida. Nunca, nunca, cara. Tirando comida. É, tô até emocionado aqui. É isso mesmo, viu? Aí aqui, na terceira refeição, 250 gramas de arroz. Aí aqui a gente não tem churro, não. Ah, moleque. Quer saber mais? Mais pra cima. Ó, fome infeliz. Lembrando... Ah, vegetal na salada já. É, vegetal livre o dia inteiro. Vai, ele coloca bastante vegetal, à vontade, não? À vontade. À vontade. Eu como uma baciazinha dessa pra refeição. É que agora vai chegando a perto da competição, né? Vai apertando a fome, né? Muita fome. Aprovada, cara, hein? Muito boa. Curtiu? Curtiu. Macia. De amor, você vai curtir também, Braguinha. Muito bom. Masterchef, Bruninho. Viu, o tempero funcionou, né? De amor, com essa salada também, viu? O abacaxi que você tá usando, né? Isso. Fruta, que tipo de fruta são as refeições de abacaxi e mais qual? Todas as sólidas eu sempre uso abacaxi, 200 gramas. E na primeira refeição eu tenho a opção de comer melão, mamão ou melancia. Pra dar uma variada, né? É. E aí, esses são as frutas aí do dia inteiro. E aqui os ingredientes das outras refeições. A única coisa que não tem aqui é a proteína. A fonte de proteína, ele me dá três opções. Um peixe branco, uma carne vermelha e um frango. Normalmente eu faço sempre frango e carne vermelha. Não gosto muito de peixe branco, eu acho que me esvazia muito rápido. E eu sinto mais, fome mais rápido, né? Pela absorção. Então, eu sempre frango ou carne. E são os vegetais que eu uso na de todo dia. Essa aqui é o que a gente usa muito no Tocantins, não. Isso aqui, ó. Colocão de arroz. Lá a gente chama de cuscuz de arroz. É o mesmo cuscuz de milho. Só que uma opção de arroz. Isso aí também eu sentia muita falta, porque era a minha terra. Então, quando eu vi no protocolo dele já melhorou mais ainda. E a chia, que dentro do estômago, ela dá uma inchada, né? Então, dá uma sensação de saciedade. É bom, né? Pra essa fase final agora. Caralho. Então, eu tenho ela na primeira refeição. E no mais sempre, em todas as refeições no dia de treino. Fora a primeira, sempre 250 gramas de carne. Peixe ou frango. E 250 gramas de arroz. Só sempre as mesmas. Suplementação? Essa que tá do lado. Essa é a suplementação que eu uso durante todo dia. Évora, a glutamina eu sempre uso de manhã. Pra ir pós-treino. O intrapump. Durante o treino. Aminorégio também não pode faltar. A gente usa aquela graminha assim, bem mais... Colher de sopa, né? É de sopa. E é concha de pegar sopa, né? Daquele jeito. Eu tô fazendo intrapump com creatina e amino hard. E o intrapump eu uso também. Que eu uso. Intrapump eu uso o intrapump, o amino e a creatina junto. Os três. E o isoíder eu uso na primeira refeição. Eu tenho uma dose dele. E mais duas na refeição entre a segunda e a terceira. A quarta e a quinta. E no pós-treino. Então eu uso bastante durante todo dia. Você tá sentindo realmente essa melhora agora com o trabalho do Rocha? Mano, agora o trabalho que eu tinha feito. Então acho que por isso. Eu fiz isso já mesmo que por um pouco tempo já deu uma evolução. Você tava comentando fora das câmeras. É que ele tem uma acessibilidade, um feeling. Você nunca tinha visto nenhum outro preparador seu. Não, eu não tinha visto. Ele tem um feeling muito foda. Tanto na parte clínica também. Se alguém tem algum sintoma, ele consegue detectar só olhando. Então é uma visão diferente, né? Do treinador que tem esse tipo de visão. Porque eu tive a experiência esse fim de semana com ele. E aí eu já gostei muito da área médica. Então a gente já faz parte desse meio. Então eu já meio que me liguei que o bichão já tava atento a tudo. Então é muito difícil a gente pegar um treinador que faça esse tipo de trampo. E como que foi pra você a estreia do Pro lá na Europa? E agora você vai vir, subir aqui na sua terra. Precisamos subir no Brasil, né? É diferente. Lá na Romênia, mano, foi uma experiência única. Foi um... Eu não sabia que eu ia competir tão rápido assim. Estrear, fazer meu Pro Debut tão rápido. Então foi duas semanas antes de vir. Rápido e preparado, né? Rápido e pronto, né? Pro Pro Debut. Eu tava pronto. Subi melhor lá na Romênia. E veio a classificação que poucos atletas pegaram na estreia, né? Então são bem poucos mesmo que tiveram entre os Top 10. Então pra mim foi sensacional. E só me deu mais gás pra poder vir aqui. E buscar meu vaga esse ano. Beleza. Então assim, mas tá tudo muito certo. Tudo muito bonito. Isso aí. Você tá preparado pra chegar lá no Rio? Vencer? Você vai tomar qual estratégia? Se você lá no Rio de Janeiro vencer? E pra caso você perder também? Mano, eu venho fazendo um trampo muito sólido, tá ligado? Então lá no Rio pra tirar de mim. O cara vai ter que vir virado do avesso. Porque, mano, eu não vejo ninguém pegando aquela... Aquela vaga não. E... E... Vou ter que brigar pelo segundo, né, mano? Porque o trampo aqui tá vindo a milhão. Não vejo... Não passo nem um momento pela minha cabeça que eu vou ficar... Porque eu não vou ganhar essa vaga. Então você não tá nem com... Pensamento de... Não, não. Então isso pra ganhar tudo. Não tem... Não tem essa. Não tem que... Os caras vão ter que vir... Vim na violência mesmo. Porque a gente tá vindo com o sangue do olho aí. O louco na saga. Interessante, interessante. Eu acho bem interessante esse mindset aí. Tem que ir pra levar tudo. Não tem essa. Se não for lugar, não dá. Eu acho que é. Se você tem que ir já com essa cabeça. É, tem que ir com essa cabeça. Se você não for com essa cabeça pro campeonato... Já vai com o perdedor. Já vai com o perdedor. Você já vai com o pezinho atrás. É, já vai com o perdedor. Então, mano, vai pra ganhar. Entendeu? O trampo que eu tô fazendo. O físico tá respondendo. A cada cinco dias o físico muda de uma forma muito rápida. E não tem como dar errado. É impossível. O conjunto que eu tô trazendo. A quantidade máxima que eu consegui adicionar onde precisava. Já ultrapassou muito o campeonato da Romani. Então, é isso. Já sentiu uma diferença muito grande. Então, esse não tem como. Vai ter como. Então, se você ver os caras que estão rapando tudo lá de fora. E olha lá, né? Mas, mesmo assim, vai dar briga. Vai brigar forte, né? Aqui na terra, então. Não tem como os caras virem aqui bagunçar, né? Nessa hora não tem amizade. Não tem time. Não tem essa. Subiu ali, irmão. É igual no octógrafo. Ali é tudo por você por você. A porra tem que estancar mesmo. Não tem essa, não. Ali é cinco minutos sem perder amizade. Sem perder amizade. Se sair dali, beleza. Vai lá em cima. Com todo o respeito do mundo, claro. Com todo o respeito, lógico. Mas, ali em cima, o cara tá pra brigar pelo dele. Não tem como. Todo mundo tem o objetivo ali. Tem que brigar e dar o sangue mesmo. Ninguém vai chegar assim, não, bro. Pô, eu gosto de você, cara. Eu acho você muito bonito. Eu vou deixar você vir aqui. É, exato. Passar na minha frente. Então, tem que brigar mesmo. Então, vamos ir a melhor agora. Tem essa. Top, top. Vamos comer? Vamos comer? Já tá comendo até a esquerda. E aí, molequinha? Vamos comer ou beber? Vamos lá. Estou alimentando meu... Vocês estão ligados, hein? Que daqui pro fim do ano vai sair, né? Tá bem, né, Brunão? Acabou de comer... Seco. Arrocha, hein, moleque? O cardio, como é que tá? Tá fazendo? As 40 de cardio todo dia. Só 40 no momento? Só 40 de cardio. Caramba, tá nessa condição mantendo. Finalzinho, quando acelerar aí, vai vir na condição forte. Quanto tempo pro show? Seis semanas. Seis semanas, pessoal. Seis semanas, vocês vão ver um grande confronto aí. Muita atleta de ponta, né? Só atleta de ponta. Pesado, hein? E os caras tão vindo forte pela briga do título aí. Todo mundo... Meu Deus. Pra cima. Pra cima, Brunão. Obrigado por receber a gente mais uma vez aí. Obrigado a você. Obrigado, rapaziada. Todo mundo aí que acompanha o nosso trabalho aí. Tá sempre fortalecendo aqui no canal. Daqui pra frente a gente vai mostrar mais aí da minha rotina aí. Super sempre com a gente aí. O Braguinha aí. Marcha agora. Obrigado por todas as informações que você sempre passa pra nós aí. Tá bom? E tamo junto. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Tchau.